Olá, meu nome é Tassila Rabelo, sou professora de enfermagem, especialista em emergência e emergência, enfermagem do trabalho, nefrologia e gestão hospitalar. Iremos hoje abordar sobre o tema farmacologia, para a disciplina de farmacologia e também para o curso de auxiliar de farmácia. O auxiliar de farmácia, como o técnico em enfermagem, eles dois têm que dominar isso aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. Isso daqui eu fiz, certo? Para facilitar o entendimento para a resolução das questões de soroterapia. Professor, o que é soroterapia? É a administração de soros no paciente, porque existe uma coisa chamada gotejamento. O gotejamento por minuto na veia do paciente, ok? Então, como é que funciona, professora? Então, vamos passo a passo. Eu tenho aqui gotas, eu tenho aqui microgotas, né? Vamos primeiro abordar o que seria uma gota e o que seria uma microgota. A gota, você já conhece, já deve ter visto, a gota no equipo, certo? Pingando lá no paciente. E o que seria a microgota, professora? É uma gota menor, menor, certo? E essa gota menor, ela se divide assim, o esquema, tá? Três microgotas equivale a uma gota. Mas em que momento eu vou usar essa microgota? Com criança. Então, um bebezinho e uma pessoa adulta, ela não pode receber a mesma gota. Um bebezinho, ele tem que receber uma gota menor, concorda? Exatamente. Então, três microgotas equivale a uma gota no adulto. Então, eu acho que deu para compreender. Então, vamos lá. Gota em hora. Então, aqui, quando a questão abordar, ela vai abordar alguma coisa relacionada gota com hora. Então, a fórmula é número de gotas igual ao volume, que seria em ml, tem que transformar para ml. Se ele der em litros, eu tenho que transformar em ml. Dividido três vezes o tempo em hora, tá? Essa fórmula aqui, ela é muito parecida com essa. Muda pouca coisa. A microgota, também abordando na parte de hora, seria número de microgotas igual ao volume em ml, dividido o tempo em hora. Aqui, quando ele aborda o tempo em minuto, tá? Gotas em minuto, a fórmula já vai ser diferente. Número de gotas igual ao volume em ml vezes 20, dividido pelo tempo em minuto. Aqui tem um 3, aqui não tem um 3 embaixo, tá? Tem que ter muito cuidado para não misturar as fórmulas. Microgotas por minuto, né? Aqui, no caso, minuto. Microgotas igual ao volume vezes 60, dividido pelo minuto. Então, cuidado para não errar. Um é 20 e o outro é 60. Um é gotas e o outro é microgotas. Isso daqui é o início, certo? Para eu mostrar para vocês, né? As próximas questões relacionadas à cruz da salvação. Eu batizei, eu, né? Isso não existe na literatura, não existe nos livros, nem essa cruz, nem essa cruz e muito menos esse nome. Então, eu fiz baseado no que eu estudei para facilitar o conhecimento. Eu batizei como cruz da salvação, onde o T é tempo, onde o V é volume, onde H é hora e onde minuto é minuto, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e vamos partir agora para as questões de soroterapia.